Que coisa boa! Estamos chegando aqui na sua TV Evangelizar com mais um programa Com Fé Venceremos. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando, não só acompanhando, mas também participando desse momento que tem como dever, que tem como intenção levar você a uma fé amadurecida, dar uma experiência profunda com Deus, através da sua palavra, através de um momento de reflexão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a você que está aí nos acompanhando. Eu sou o Guto Azevedo, pelo sotaque já sabe que eu não sou de Curitiba, mas estou aqui na TV Evangelizar, sou do Ceará, da cidade do Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Estou aqui na Capela Interna, aqui da obra, da Associação Evangelizar e Preciso. E que honra estar com você para trazer um tema tão pertinente. Agora, sabe o que é importante? É você, se puder, aumentar um pouquinho o volume da TV ou prestar mais um pouquinho de atenção ao celular e melhor ainda se você conseguir acompanhar esses minutos que nós vamos estar aqui. Uma coisa eu te garanto, se você deixar, realmente será uma experiência bela para a minha e para a sua vida. O tema que nós vamos refletir agora é a perseverança. Perseverar por um motivo muito especial. Deus não nos deixa sozinhos. Em nenhuma situação Deus nos deixa sozinhos. Agora, a verdade é que a vida não está fácil para ninguém. E ser cristão, não vou dizer nem ser cristão. Ser uma pessoa boa nesse mundo. E ser cristão não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. Não é fácil. Como é que a gente sustenta a nossa vida de cristão, a nossa vida em Deus, até mesmo a nossa vida como uma pessoa boa, que faz o bem para os outros, que trata bem as pessoas, é a gente lutar na vida com uma força muito maior do que a força que a gente tem. É a gente ir muito mais longe do que a nossa capacidade humana é capaz de ir. Se a gente for lutar nesse mundo para ser bom, com as nossas próprias forças, a gente não aguenta o tranco. Tem que ser com uma força muito maior. Agora, sabe o que é importante? O importante é todo dia a gente entender que sempre vão aparecer diante de nós montanhas, muralhas, que a gente precisa transpor. E quem não para, quem persevera diante da montanha, do outro lado, encontra algo muito especial. Cristão, no dicionário do cristão, não pode existir a palavra parar. Não. É sempre caminhando. Mas está doendo. Não. É sempre caminhando. Mas está difícil. Não. É sempre... Mas a montanha é muito alta. É sempre caminhando. Mas a muralha é muito grande. É sempre caminhando. Caminhando. Essa música que eu compus aí quando eu tinha uns 18 anos, ela vai falar sobre isso. Que a vida para ser bom nesse mundo, é a gente contar com uma força maior do que a nossa. É a gente ir muito mais além do que a gente pode ir. Essa força é a força do Espírito Santo, a força que vem de Deus. E além disso, diante da montanha, o importante é a gente continuar. Escuta o que essa canção vai te dizer. Ela diz assim... Bem mais longe Muito mais além Bem mais forte Do que a força que você já tem Deus espera você Aonde? Do outro lado da montanha Escuta isso. Bem mais longe Escuta. Bem mais longe Ó Muito mais além Bem mais forte Do que a força que você já tem E Deus espera você Aonde? Ó Do outro lado da montanha Quando a montanha chegar Na nossa frente o recado é esse Por isso vai Escala Seja qual altura for Vai Que o teu sim te leva ao amor E lá você pode ir E lá você pode ir mais Do outro lado da montanha E por isso vai Não importa o tamanho Escala Seja qual altura for Por isso vai Que o teu sim te leva ao amor Lá você pode ir mais Do outro lado da montanha Que é o teu lugar Esse é o segredo Quando a montanha se coloca Diante de nós O importante é não parar É continuar Por isso vai Escala Seja qual for o tamanho A vida não é fácil A gente se cansa É mentiroso É mentirosa Aquela pessoa que não está cansada Que não se cansa É verdade Às vezes a gente está ali com Deus Firme e forte Mas tem dia que a gente acorda Que o nome de Jesus Não queima dentro da gente Como nos outros dias Tem dia que a gente acorda Que a gente não tem Não tem vontade de rezar Não tem vontade de buscar a Deus Essa é a verdade E quando chega essa hora Você lembra O que está escrito em Mateus 11 Em que Jesus De uma forma muito clara Ele diz Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E eu Vos darei descanso Vinde a mim Todos vós que estáis cansados E eu Vos darei descanso Ele completa Porque o meu jugo É suave E o meu fardo é leve A palavra de hoje Quer trazer para você A certeza de que você Não está sozinho De que você não está sozinho De que a nossa vida Ela não é uma vida Guiada Simplesmente pelas nossas forças Ele disse Eis que estarei convosco Até os últimos dias Ele disse Que o desejo dele É permanecer perto da gente Quantos que agora assistem A esse programa Que se sentem Em uma profunda solidão Que se sentem realmente Sozinhos Às vezes a casa Está cheia de gente Mas ainda A gente Se sente sozinho É Agora Por que que nós cansamos? Por que que em uma hora O cansaço espiritual Chega? Por que que às vezes Dá vontade da gente Desistir e não perseverar mais? Por que que às vezes Dá vontade da gente Jogar tudo para cima? Porque às vezes a gente Porque muitas vezes A gente não sabe caminhar Porque às vezes A gente quer fazer Do nosso jeito A maior mentira do mundo É quando a gente está Com 14, 15 anos Começa a fazer umas birras Aí vem um parente Na nossa casa E diz assim Esse menino Já quer ser dono Do próprio nariz E a gente vai enchendo Aquele ego Interiormente Realmente É mesmo Eu quero começar A tomar conta da minha vida Aí vem a madrinha Olha rapaz Quem diria Esse menino já está Desse tamanho Daqui a pouco Já é dono Do próprio nariz A maior ilusão do mundo É a gente crescer Completar os 18, 19 E pensar Que nós somos donos Da própria vida Talvez Seja um dos maiores Perigos Da humanidade O ser humano Abraçar a vida E dizer A vida é minha E eu faço o que eu quero Isso Meu Deus do céu Tudo desanda Tudo desanda A gente começa A bater a cabeça Na parede A gente começa A ficar sem força E a gente começa A se cansar Por quê? Quando a gente Pega a nossa vida Toma o rumo Da nossa vida As rédeas Da nossa vida Esquece de Deus E diz Agora eu sou O dono da minha vida Eu faço dela O que eu quero E eu vou fazendo O que eu quero Aí meu amigo Minha amiga Eu vou dizer pra você É uma bagunça retada Como a gente diz Lá no Nordeste Você lembra O que a gente reza No Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Eu não sei se você já percebeu Mas todos os dias Que a gente reza O Pai Nosso Todas as vezes Que a gente reza O Pai Nosso A gente diz Venha a nós O vosso reino A gente não está pedindo Que o céu desse Se cole na terra E que venha o céu E se cole na terra Não, não é isso A gente não está pedindo Que o reino do céu Venha e desça pra terra Venha a nós O vosso reino Preste bem atenção comigo Isso é importantíssimo A palavra reino Já vem Vem de rei Reinado Rei A palavra rei Tem a sua origem No grego rex Que significa Domínio De um soberano Quando a gente reza No Pai Nosso Venha a nós O vosso reino A gente não está pedindo Que o céu venha E se junta com a terra A gente está dizendo Que o Senhor Domine a minha vida Venha a nós Senhor O vosso reino Tome conta Da minha vida Domine a minha vida Seja o rei Da minha vida Seja o rei Da minha história É isso que a gente Está pedindo Domine Senhor Tome conta Porque se for do meu jeito Vai dar tudo errado Olha aí Quantas vezes Que a gente escolhe O lugar errado Para ir Um amigo certo Para andar Na hora de dizer não A gente diz sim Na hora de dizer sim A gente diz não E tudo é uma bagunça Quando a gente Toma as rédeas da vida Dom Henrique Ainda citando Dom Henrique Que eu convivi Dom Henrique Suárez Eu aprendi muito Com aquele bispo Ele dizia A coisa mais fácil Do mundo É cantar aquela música Que o católico Canta 365 vezes Por andar O sol maior A gente canta Na igreja A coisa mais linda Do mundo Podes reinar Todo mundo canta Senhor Jesus Oh sim Como é maestro O teu poder Teu povo Sentirá A gente canta Que bom Senhor Saber Que estás presente aqui A gente pede Reina Senhor Neste lugar A coisa mais fácil Do mundo É a gente cantar Podes reinar Reina Senhor Neste lugar A coisa mais fácil Do mundo É a gente dizer Reina Senhor Neste lugar Reina Senhor Neste coração Reina Senhor É fácil demais Cantar essa música Sabe o que é difícil? Difícil É a gente sair Da cadeira Do trono E deixar ele sentar Cantar Podes reinar É a coisa mais fácil Do mundo Difícil A gente dizer Nosso Senhor Eu estou saindo Do trono Sente nele Porque se eu continuar Sendo o rei Da minha vida Vai dar tudo errado Aí é onde está O mais importante É aquilo que a gente Chama do Senhor Rio de Jesus Senhor Estou saindo Do trono agora Tome conta Da minha vida Porque o Senhor É o rei Eito A vida muda Tudo se transforma Tudo toma Um novo gosto Quando a gente Sai do trono E deixa Nosso Senhor Reinar Que tal a gente Fazer essa experiência? Da gente Viver aquela parte Do Pai Nosso Vem Senhor Vem a nós O vosso reino Ou seja Vem a nós O vosso domínio A vossa graça A vossa Dominação Será que a gente Está sentado No trono Impedindo que Nosso Senhor Seja o rei Da nossa vida? Apegado a tantas coisas Às vezes aos nossos vícios Às nossas vontades Ao nosso comodismo À nossa preguiça Repito Fácil demais dizer Seja o rei Difícil é sair do trono E deixar ele tomar conta E essa Talvez seja Uma das atitudes Mais Importantes Que precisamos Fazer na vida É preciso ter coragem Eu não sei se você sabe Mas a nossa igreja A igreja católica É uma igreja De corajosos Eu não sei se você sabe Que os 30 primeiros Papas da igreja católica Morreram assassinados Por causa de Nosso Senhor Você sabia disso? É Pedro Lino Anacleto Clemente E assim foram Os 30 primeiros papas Morreram assassinados Por causa de Nosso Senhor Eu lembro de São Lourenço Um diácono Marte Foi condenado à morte Queimado Na verdade Assado Amarraram São Lourenço Num pedaço de pau Como se fosse um porco Para assar no churrasco Colocaram Acenderam o fogo Amarraram São Lourenço Com suas mãos e seus pés Num pedaço de pau Acenderam o fogo E foram deixando Assando aos poucos Quando estava ali Já na metade do processo São Lourenço Orou para o soldado Para o soldado E disse assim Meu irmão Pode vir ao lado Que esse lado aqui Já assou É Essa coragem de São Lourenço Parece com a nossa Às vezes a gente é frouxo demais Às vezes a gente é mole demais Às vezes por qualquer coisa Às vezes o coordenador Faz uma carinha feia Eu não piso mais nesse grupo Eu não piso mais nessa pastoral Eu não piso mais na igreja Porque olha Eu não aguento mais a cara Daquela pessoa Fulano não me trata bem O padre não me trata bem Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Daquela coisa Não, 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 não Você lembra Quem é o rei É nosso senhor E é por ele Que a gente consome A nossa vida todo dia Triste do homem e da mulher Que coloca a sua vida Alicerçada no ser humano É ele Ele é o dono Ele é o rei Ele é o dominador Faça experiência Nesse momento agora De olhar dentro de você E perceber O quanto E o que você precisa Ajustar dentro de você Para você não desistir Quantos que nós conhecemos Que desistiram Por causa de uma decepção Porque simplesmente As coisas não caminharam Como a pessoa queria Santo Agostinho Ele dizia o seguinte Quem não teve Tribulações para suportar É porque não começou A ser cristão Para valer Vou repetir Quem não teve Tribulações para suportar É porque Não começou A ser cristão Para valer Não tem jeito O problema da vida Não é o sofrimento O problema da vida É como a gente Passa por ele É como a gente Encara o sofrimento Se a gente for Pensar Que a gente é super homem E super mulher E for bater de cara Com o sofrimento Do nada Simplesmente Realmente a gente vai parar A gente vai desistir Vai desistir Da vida em Deus Vai desistir Da igreja Vai desistir Das coisas de Deus Agora Se a gente Encarar a dificuldade Encarar o sofrimento Entendendo Que a força de Deus É aquela que nos sustenta A força do Espírito Santo Que nós recebemos do batismo É aquela que nos sustenta É aquela que nos ampara Tudo se torna diferente Tudo realmente Se torna diferente Na hora do sofrimento É preciso a gente Estar unido a Cristo E perseverar E continuar E buscar Imagine só comigo uma coisa Agora Imagina que está aqui O Carlos Está aqui tocando Vocês estão vendo Vocês estão só ouvindo aqui Ele tocando e tal Imagina que eu digo para ele Eu preciso de um favor seu Eu preciso que você vá lá na BR Vai passar um caminhão Você chega lá Às seis horas da manhã Esse caminhão vai passar E vai lhe entregar Uma encomenda Aí ele Muito prestativo Ele vai dizer Tá bom Aí a primeira coisa Que ele vai perguntar Mas que horas que vai passar Eu disse Não, não se preocupe Vá Vai passar o caminhão Vai lhe entregar Aí ele vai perguntar Mas como é esse caminhão Não, Carlos Vá Não se preocupe Aí chega lá Todo prestativo Seis horas da manhã Dá seis e meia Nada De parar Para dar encomenda para ele Dá sete horas Nada Sete e meia Ele vai estar lá ainda Não tem nem perigo Vai estar não Já vai ter voltado para casa Já vai ter perdido a paciência Já vai ter desistido Agora se eu chegar para ele Diz assim Carlos, olha Vai passar Às sete e meia da manhã Um caminhão vermelho Na BR Mas eu preciso que você chegue Seis horas Porque é uma encomenda Muito importante Você vai lá Fica lá rezando o texto Seis, seis e meia Sete Sete e meia em ponto O caminhão vai passar E vai lhe entregar Ele vai chegar às seis Vai esperar até sete e meia Porque ele vai saber Qual é a cor do carro E o horário que ele vai chegar Olhe bem para mim Você que está acompanhando Agora esse momento Só se cansa de esperar Quem não conhece o esperado Só se cansa de esperar Só desiste das coisas Dadas de Deus Só desiste da vida em Deus Quem não conhece Quem está esperando Por isso que às vezes A gente se cansa De caminhar Por isso que às vezes A gente se cansa de lutar Sabe por quê? Porque às vezes A gente se torna Deus Meio desconhecido Por isso que a gente Nunca desiste Por quê? Porque a nossa esperança Não é desconhecida Você lembra do caminhão Que a gente acabou de falar Só se cansa de esperar Quem não sabe Quem está esperando E a nossa esperança Não é desconhecida A nossa esperança Não é um sentimento É uma pessoa E a nossa esperança Curou das leprosas Ao mesmo tempo Mudou a vida Da mulher adulta Mudou a vida de Zaqueu Curou o cego Bartimeu Levantou o coxo Mudou a vida De muita gente O importante Para a gente Nunca parar Para a gente Sempre perseverar É a gente ter a consciência Em quem nós esperamos Aí a gente não se cansa Por isso que a gente Não desiste De servir a igreja Por isso que a gente Não desiste de caminhar E se consumir Todos os dias Todos os dias Por causa de nosso Senhor Porque a gente conhece Em quem nós esperamos Às vezes uma causa Na nossa vida Uma coisa que a gente Queria que acontecesse Que a gente está rezando Por que a gente Não desiste Porque a nossa esperança Ela não é desconhecida Nós conhecemos Em quem nós esperamos Isso precisa estar gravado No mais profundo Da nossa alma E a gente nunca parar É dizer Senhor Eu quero sair do trono Hoje Para que tu sejas O centro O rei da minha vida É você no seu coração Dizer agora Eu te conheço Senhor A tua presença Na minha vida Não é desconhecida Eu sei que tu és aquele Que não existe impossível Dentro de ti Olha que coisa bela Será que ainda Você está sentado No seu trono E deixando Nosso Senhor De lado Porque se a gente Se tem uma coisa Que a gente É especialista É criar rei Para mandar na gente Às vezes O computador É o nosso rei O celular É o nosso rei O vício É o nosso rei A mentira É o nosso rei O rancor É o nosso rei O medo É o nosso rei Não Hoje Só um Que deve ser O nosso rei E é aquele Que a gente Conhece Eu tenho uma coisa Para dizer Para você Nunca pare Porque a nossa esperança Não é desconhecida Nunca desista Das coisas De nosso Senhor Porque a nossa esperança Não é desconhecida Nunca deixe de lado A vida em Deus Porque nós conhecemos Em quem nós esperamos Ele é o centro Da nossa vida Tu és o centro Da minha vida És a razão Reze agora És a razão Da minha alegria Não quero tirar Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas o centro Quero que sejas o centro Senhor Tu és o centro Da minha vida Tu és o centro Da minha vida És a razão És a razão Da minha alegria Não quero tirar Não quero tirar Não quero tirar Os meus olhos De ti Quero que sejas o centro Senhor Da minha vida Imagina que você é um corredor De uma maratona E eu digo pra você Olha Você vai correr Uma maratona Aí você pergunta Quantos quilômetros? Não, não se preocupe não Vá correndo Quando chegar a hora De parar Eu digo Você vai correr Com dois, três quilômetros Mesmo sendo bem preparado Você vai se cansar facilmente Porque você não conhece a meta Você não sabe Se são doze Se são quinze Se são vinte quilômetros Agora se eu disser a você Você vai correr uma maratona De dez quilômetros Você vai correr os dez quilômetros E vai conseguir finalizar a prova Quando o rumo é desconhecido A gente se cansa mais rápido A gente se cansa mais fácil O nosso rumo A nossa meta é Deus Ele É a nossa meta O nosso rumo O nosso desejo de alcançar Se a gente tem isso Bem nítido diante de nós Não é uma decepção Uma cara feia Que vai fazer a gente parar A nossa vida de missão Não é alguma coisa que acontece Que vai fazer a gente se trancar no quarto E dizer Eu não vou mais para a igreja Eu não vou mais para evangelizar Eu não vou mais para isso Eu não vou para... Não, 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 não Peraí, peraí Qual é a meta? Qual é o alvo? Qual o caminho? Aonde você está Trilhando E colocando A sua confiança Aquilo que o Salmo diz A minha confiança está no Senhor É Ele, a minha luz, a minha salvação É Ele que sustenta a minha vida Que Ele seja o centro da nossa vida E que a gente dê espaço E aí, você se lembra? Agora no final, sair do trono e deixar Ele sentar Aí você vai ver uma vida feliz pra caramba, de verdade Deus abençoe a sua família, a sua vida, a sua história Os seus sonhos E persevere Deus nunca te deixa sozinho Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida